Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão Sempre uma alegria, uma felicidade trazer pra vocês esse esporte muito legal E esse final de semana a gente vai falar sobre o tema passageiro O passageiro ou garupa, ele precisa estar perfeitamente equipado Capacete, macacão, bota, luvas e tudo mais Pra segurança, e segurança tanto o piloto como o passageiro, o risco é igual Música Segundo ponto, o passageiro quando está em cima da moto, o que ele tem que fazer? Principalmente numa estrada meio sinuosa e tudo mais O garupa tem que se movimentar o mínimo possível Sempre com as pernas fechadas e forçando o banco ou o quadril do piloto da moto Pra que não haja tanta movimentação E a área de visão desse passageiro tem que ser lateral à cabeça Não muito jogado, também só focado atrás do outro capacete também não adianta E sempre curvado, pra sempre acompanhar os movimentos do piloto A posição das pedaleiras é fundamental Esse passageiro tem que se adequar o máximo possível às pedaleiras Geralmente as motos de speed, como é o nosso caso, as pedaleiras são bem altas Então o passageiro precisa estar sempre com esses pés pra dentro Nada de ficar com os pés pra fora E flexionando sempre o joelho, fazendo força com esse joelho pra acompanhar os movimentos A gente percebe muitas vezes, você vê que o piloto deita e o passageiro joga o peso pro outro lado Justamente pra compensar o fato de estar deitado Mas isso é totalmente errado O passageiro precisa acompanhar o corpo do piloto A força G vai trabalhar perfeitamente daí Os dois, o piloto entra numa curva e o passageiro atrás Os mesmos movimentos Galera, se você entrar na internet, você vai ver até foto De garupa ralando o joelho junto com o piloto É coisa perfeitinha, é uma sincronia O importante é isso, ter sincronia Piloto e passageiro Um outro detalhe importante também Quando o piloto vai parar O piloto para a moto O passageiro automaticamente já tira os pés e coisa assim Negativo, pessoal Encostou a moto, o passageiro fica imóvel Até o piloto falar Ó, pode descer Aí ele põe as pernas no chão Isso é muito importante porque Geralmente o piloto para em algum farol Ou alguma coisa que já tenha que sair na arrancada Outro ponto é na frenagem A tendência, tanto do piloto como do passageiro É vir para frente quando se freia O que acontece com o piloto? O piloto vai usar o interior de coxa Os joelhos para segurar no tanque E o passageiro vai fazer a mesma coisa Só que vai controlar no corpo do piloto E flexionando como se fosse o tanque da moto também Para não chegar e empurrar o piloto para frente Aí ocorrendo desequilíbrio Uma coisa que é importante também A regulagem dessa moto para o garupa A moto vem regulada para um piloto Mais ou menos 70 kg 1,75m de altura É mais ou menos isso Quando se coloca uma garupa muito pesada Com certeza vai desequilibrar totalmente a moto Então aí, regular suspensão muda Calibragem muda Uma série de fatores que precisam ser Sempre alinhados em função do peso A mais na traseira Lembrando sempre que tem uma vida atrás E não adianta esse piloto querer se arriscar Fazer coisas diferentes Com uma garupa, com peso extra Tudo fica duas vezes mais difícil Lembrando Sempre consultar o manual do proprietário Onde vai constar as especificações de peso Tanto do passageiro Como do piloto E aí Para fazer as regulagens necessárias Espero ter passado para vocês aí Um pouquinho da garupa Um pouquinho de como se deve andar com segurança Conselho do cachorrão Andar sempre equipado Tanto o passageiro como o garupa Por incrível que pareça Os riscos de acidente Quando tem Garupa São menores Por quê? O piloto tem mais consciência De que tem uma pessoa atrás E ele vai andar Com mais cautela A ideia é essa Andar com cautela Porque sempre tem uma vida Dependendo da gente ali Isso aí galera Acompanhando os quadros do cachorrão Mandando seus recados Seus e-mails Seus mensagens Que dentro das possibilidades O cachorro vai estar respondendo Com o maior prazer É isso aí Vai, 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 vai E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri